Olá pessoal, estamos gravando mais uma vez na aula do canal do professor Marcos Torres Trago mais uma questão de Geometria para a prova do ETA IPE 2020 Para vocês que não estão inscritos no canal, se inscreve para receber notificações de vídeos como esses Que possam estar recebendo os avisos quando for lançado Também deixa o like pessoal, que é muito importante no canal E compartilhar com os amigos de vocês também Se gostou, deixa um comentário no final do vídeo Tá bom? Vamos lá O seu manual comprou um módulo de formato retangular A área representada pela letra A corresponde ao local onde vai ser construída a sua residência E a parte sobriada, no caso a parte sobriada será essa parte de fora aqui Deixa eu sobri ela aqui A parte sobriada é essa parte aqui Toda essa parte aqui de fora é a parte sobriada Porque estava uma imagem ruim e no caso Estava dando para ver direito eu ampliei ela e coloquei E fiz desenho aqui e coloquei aqui Tá bom? Aqui daqui Sobriada Sobriada seria o espaço vazio do lote Sabendo-se que a área sobriada possui 150m² Então, essa área aqui é 150m² Beleza? Posso concluir que a medida indicada por x na figura é igual a quanto? Tem que saber o valor de x Lembrando que a medida não pode ser negativa, não é isso? Então vamos lá Primeiro passo aqui ó Eu vou chamar isso aqui Vou pegar esse vermelho aqui Vou chamar de área 1 A área 1 vou chamar o seguinte Eu sei que a forma da área O retângulo é base vezes altura Então aqui eu sei que a figura vai ser essa Então a área 1 vai ser o que? Quem é a base? A base vai ser x mais 3 x mais 3 Vou colocar um parênteses aqui Nesse caso aqui eu tenho dois termos É isso? Vou multiplicar pela altura que também é x Então aqui ó x Multiplicando isso fica a área 1 Fica igual a x vezes x O chuveirinho x vezes x vai dar x² Mais 3 vezes x 3x Então eu sei que a área 1 é essa Certo? Vou trabalhar agora com a área 2 A área 2 é a área de dentro Que é a mesma coisa Só que ele colocou para mim que o lado é 12 E o lado é 10 Então a base é 12 Vezes 10 Então eu posso falar que a área 2 Vai ser igual a 120 Correto? Só que eu quero Se eu pegar essa área daqui Tira a área 1 Menos a área 2 Que é a área 1? É isso aqui É isso aqui x² Mais 3x Menos a área 2 A área 2 120 Só que ele fala para mim que tudo isso aqui É igual a 150 metros A área total é 150 metros Certo? Então aqui é uma equação de segundo grau Deixa eu montar isso aqui E vou separar Então resolvendo aqui Fica assim Deixa eu pegar essa cor Fica aqui Vai ficar x² Mais 3x Vou passar isso aqui para dentro Então eu vou inferir para cá Vai ficar menos 150 Somando fica menos 270 Tudo igual a 0 Aqui eu tenho a equação do segundo grau Ok? Então para resolver a equação do segundo grau aqui O que eu vou estar fazendo aqui? Vou usar a forma de delta O delta que vai ser quem? b² menos 4 é c b² Porque é 3² Menos 4 O a é 4 é 1 E o c é Menos 270 Então meu delta vai ser 9 Menos com menos aqui Mais 4 vezes 270 Dá 1.080 1.080 1.080 Somando com 9 Vai ficar 1.089 Eu posso colocar aqui O delta Vai ser igual a O resultado final meu Aqui O delta daqui Raiz É igual a 33 Tá? Tem um vídeo no vídeo ensinando sobre isso aqui Ó Corta o penúltimo Raiz de 9 é 3 Raiz de 10 aproximadamente é 3 Então 33 Então achar o x' 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 vai ser quem? Menos b né Menos b Mais A raiz disso aqui É 33 Vou colocar logo 33 aqui Depois que eu coloquei de lado Sob 2 vezes o a Qual é 1? Então x1 Vai ser 33 Menos 3 Vai dar 30 Dividido por 2 Vai ser igual a quanto? Toma Finalizou a questão aqui Por que não você achar o x2? Porque o x2 vai ficar negativo Se você colocar menos aqui Vai ficar menos 36 Dividido por 2 Para dar um número negativo Que não serve Para dar um número negativo Então na minha concepção aqui Eu posso falar que O x vai ser igual a 15 Que é o que ele quer na questão Beleza? A x a área 1 Base vezes a altura Base vezes a altura A x a área 2 Que é essa aqui Vezes essa aqui Para fazer a área 1 menos a área 2 Porque eu quero A essa área aqui Tirando essa área aqui Que não serve para mim Então tira e subtrair Ficou a área 1 Menos a área 2 E o total das áreas É igual a quanto? 150 Entra para a equação E a equação segundo grau Resolve o delta normal E achou 15 Como o outro é negativo Não serve Porque é a área Ela não pode ser negativa Tem que ser sempre positiva Então 15 como solução Então x é igual a 15 Tá bom? Fica aí mais uma questão Para vocês de geometria plana Trabalhar uma área dentro da outra Que eu já estava voltando E parando o vídeo E repetindo Para estudar E conseguir entrar Na escola técnica federais Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês Não esquece de deixar o like Está aqui muito próximo Para o canal E até o próximo vídeo